Eu acho realmente que é muito chato ficar escutando aqui... É mesmo! É chato pra caralho! Oi? GAS! A educação no Brasil, o retrato da educação já era considerado... Mano, pra que educação... Mano, eu vou falar merda. Eu vou falar merda. É o país que o povo tem saudade, é o país do emprego, é o país em que o povo tinha o direito de viver dignamente. Partindo um debate como esse, que fazia acusações mentirosas... Que isso? ...uma vergonha com o jornalismo... Meu Deus! ...de direito de resposta do candidato Jair Bolsonaro e foi recusado. Chegamos ao final deste bloco, no primeiro debate... Nossas crianças, muitas delas têm somente a merenda escolar pra comer. Ué, isso dá até mais tarde. Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. só mulher feia... ...só mulher feia... ...só mulher feia... ...só mulher feia... ...só mulher feia... ...cruz creda... Deus que me perdoe... Meu Deus do céu... ...só canhão. Ih, caralho. Que isso? Que isso? Luiz Felipe Dávila novo. Caralho, que isso? Um cidadão como você, que vive do trabalho Cheguei, comeu Pô, mas cadê o Cadê o Bolsonaro, cara? E nós estamos cansados Desse estado atrapalha a vida De todo mundo que trabalha É isso, cara, o que vocês querem ver? Nós somos o país Entre os 15 e mais que cobre imposto Pra quê? Pra dar um serviço público De péssima É sério o que vocês querem ver isso? Que isso? Ah, mano, olha isso, cara Boa noite a todos Boa noite, Juliana Obrigada Sério, cara, o que vocês querem ver isso? Bonita essa mulher, de onde que ela é? Que bosta tem de conteúdo, hein? Soraya Soraya Tronique Tu é muito linda Oi? Ela come o outro Por que ela tá... Eu acho realmente que é muito chato Ficar escutando aqui É mesmo É chato pra caralho Candidatos Simone Tebet e Jair Bolsonaro Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Assumi a presidência E escolhi meus ministros pelos critérios técnicos Sem ingerência política Isso causou um desconforto Por parte de alguns políticos E por parte de alguns partidos Como o MDB Ah, esse cara é muito desgraçado Então eu abalei a harmonia Onde todos eram amiguinhos Oi? E obviamente dava uma banana para o povo Possíveis problemas Com o Supremo Tribunal Federal É uma voz corrente A ingerência O ativismo judicial Que hoje se faz presente no Brasil A educação no Brasil O retrato da educação Já era considerado Mano, pra que educação Mano, eu vou falar merda Eu vou falar merda Eu vou falar merda Pra que educação Eu vou falar merda Deixa quieto Deixa quieto Deixa quieto Libera uma co... Eu quero fumar Vamos começar agora Que isso? Caralho, olha o Romelander O Romelander é careca Lembrando que perguntas e réplicas Tem... Bolsonaro, é verdade que tu já deu... Postas e réplicas somadas Tem quatro minutos Que serão administradas Pelo próprio candidato Pelo sorteio prévio Quem começa essa rodada Indicando quem vai responder É o candidato Jair Bolsonaro Por favor, pra quem vai a sua pergunta É agora, batalha de rap, hein? Corrupção A Petrobras Ao longo de 14 anos de PT Se endividou em aproximadamente... Ó, rap, ó, rap, ó, rap Esse 900 bilhões de reais Daria pra fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco Ou seja... Vai morrer Vai morrer Vai morrer Ô, Prentilula O senhor quer votar o poder pra quê? Pra continuar fazendo a mesma coisa Na verdade? Eu acho que de vez em quando Ih, lá vem A gente tem que acreditar Sabe? De que nada acontece por acaso Era preciso ser ele pra me perguntar Eu sabia que essa pergunta Que é isso? Eu acho que isso é importante Mano, ele é muito calmo Lula, o que que eu tenho a via com isso? Lula Quero... Que isso? Eu não sei Tome 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 Tudo é ele Tudo é ele Por favor, um minuto Segundo o Palocci Tudo no seu governo foi aparelhado Tudo no seu governo foi aparelhado Tudo no seu governo foi aparelhado Então, todo mundo fazia mal feitos Roubava, desviava Só o ex-presidente não sabia E o Palocci conclui Na sua aderação premiária Que foi lhe reservada uma conta no exterior De 300 milhões de reais Que recebia os pacotes dele mesmo De 50 mil reais A tira de propina O seu governo foi marcado pela cartocracia Ou seja Que isso? Cartografia? De roubo E essa roubadeira Era pra conseguir apoio Mentira! 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 O ex-presidente Lula Era para ele também conseguir apoio Dentro do parlamento Assim sendo Nada justifica Onde está isso? Onde é que está isso? Mentira! Que você deu nessa questão Sim, o seu governo Foi o governo mais corrupto Da história do Brasil Ah, eu não sei É indescritível O que nós acabamos de ouvir Mano, o Lula está aparecendo mais Mano, o Lula está aparecendo mais Pela maior geração Pela maior aumenta Pelo maior investimento Na criação da lei geral Da pequeniceza Pela criação do simples Ou seja O nosso governo Além disso Foi o governo que mais fez Investimento na educação São 18 universidades federais novas 178 campos E 422 escolas técnicas Mas Lula Eu não quero ir pra escola, Lula Eu não quero ir pra faculdade, Lula Eu não quero Eu não quero Pra que fazer isso? Eu não quero Eu odeio caderno Eu odeio Milhões e meio de pessoas Na universidade É exatamente Isso que é a marca Do meu governo Fez isso tudo E eu fui lá comer um monte de xereca Fumar maconha Matar aula Fez faculdade pra caralho Namorei, terminei Fez o acordo com a Alemanha E com a Noruega Para que a gente tentasse Contribuir com a preservação da Amazônia E com a exploração Da riqueza da biodiversidade Oi? Para garantir possibilidade de desenvolvimento Para quase 30 milhões de pessoas que moram na Amazônia Foi o meu governo que deu cidadania ao Brasil Nas suas relações internacionais Nunca antes na história do Brasil O Brasil foi tão respeitado no mundo Respeitado pelos Estados Unidos Pela China, pela Últia Pela Índia E perdeu de 7 a 1 E perdeu de 7 a 1 O país que o atual presidente está destruindo O que é isso? Porque ele adora 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 falar números que não existem Adora entender que o povo Que está aí ouvindo a gente Acredita no que ele fala Portanto O país que eu deixei É o país que o povo tem saudade É o país do emprego É o país em que o povo tinha o direito de viver dignamente O próximo a perguntar é o candidato Ciro Gomes Eu vou perguntar ao presidente Jair Bolsonaro O presidente Bolsonaro Todo mundo vai bater nele Infelizmente, para mim, costuma falar muitos absurdos Eu não sei se por maldade ou para desviar a atenção Que isso? 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 Não mata ele não Ih, caralho O senhor disse pura e simplesmente Que o Brasil não tem gente com fome E que as pessoas não procuram pedir comida Porque o Brasil não tem propriamente fome As pessoas até não comem bem Mas que não tem fome no Brasil Que isso? Que isso? Qualquer pessoa que conhece o Brasil como eu conheço Que anda nas ruas Vê as pessoas com placa pedindo comida Me dá uma comida O coração por uma pedra Sabe que a fome está no lar de muitos milhões de brasileiros Que a subnutrição ofende crianças Da mais jovem das idades As mães estão nos ouvindo aqui E elas sabem o que é uma criança dizer Mãe, estou com fome O senhor não teme que isso seja interpretado como conivência com isso? Que isso? Cada um interpreta as informações como se acha melhor Você tem que falar do fica em casa e economia te vê depois Agora mesmo assim A inflação do Brasil é uma das menores do mundo Menor até que do próprio Estados Unidos Nós estamos colaborando na geração de empregos Meu filho, um real de pão está vindo dois pães A partir do ano que vem voltaríamos aos números de pré-pandemia Voltamos agora Pode ter certeza que o mês que vem devemos ter Ah, claro O leite está 15 reais, né? Chegando a 8% Vai voltar 10% Que está crescendo Nós fizemos milagre durante a pandemia Fez o milagre mesmo, dilúvio, filha da pãe Atendemos os mais necessitados Temos aqui dados do próprio IPEA Levando-se em conta o começo do meu governo de 2019 Até agora No mundo, o número de famílias na extrema pobreza cresceu E no Brasil diminuiu Porque morreu, pô Milhões para 4 bilhões Ou seja, nós atendemos aos mais necessitados Foi o meu governo passar em média 190 reais O valor do Bolsa Família Para no mínimo 400 reais Ah, dá pra comer Contra o voto do PT na Câmara Dá pra comer, 400 contas, hein? Fez diminuir o ICMS dos combustíveis Contra o voto dos senadores do PT no Senado 400 conto dá pra nada Entre outras coisas Deu mais 200 reais para o auxílio Brasil Aí sim Aí sim, pô Vem Bolsonaro, pô Aí sim A partir do ano que vem Ou seja, o meu governo Atendeu os mais necessitados Não nesse número exagerado Querer fazer demagogia com o número aqui Fica complicado Aí isso é inadmissível Por exemplo, quem ganha até 1.9 dólares Está na linha de pobreza 1.9 dólares são 10 reais Oi? E o auxílio Brasil paga 20 reais Quem porventura está abaixo da linha de pobreza Deve ter gente Sim, passa nessa Sim, é só se cadastrar que vai passar a ganhar então O auxílio Brasil de 600 reais Aí sim O governo que tem um olhar todo especial para os mais pobres Aí sim Três vezes maior do que o PT dava lá atrás É que o dinheiro valia menos Era em média 190 reais O dinheiro era diferente Onde tinha família ganhando 80 reais por mês Mas ele Nós passamos no mínimo 600 E aquela mãe que tem filho Mãe E está sem marido Ela pode passar para 1.200 reais Lá atrás, quando se conseguiu emprego Perdi o Bolsa Família Caralho, é muito burro, velho Não perde o auxílio Brasil Ou seja, um governo que atende os mais necessitados Meu Deus O dinheiro valia mais Não esqueçamos Que 38 milhões de pessoas perderam tudo durante a pandemia Porque foram obrigados a ficar em casa E pagamos auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas no Brasil Inclusive eu usei Eu comprei o celular com o dinheiro do auxílio Valeu, seu otário Aí Meti o iPhone com o teu dinheiro Nós fazemos nossa parte Temos sim colaborado Para que essa chaga seja afastada Agora, dá uma olhadinha como é que seu PDT votou na Câmara Essas propostas de reduzir o imposto dos combustíveis E aumentar o auxílio Brasil Quem é isso? É um presidente que desconhece A Rede Pensan é uma das instituições mais respeitadas do mundo São números recentes 33 milhões e 100 mil brasileiros estão passando fome 125 milhões de brasileiros Você está nos ouvindo aí Eu? Não comeram as três refeições Só uma de cada quatro crianças no Brasil Faz as três refeições Por isso eu quero encerrar essa disputa De quem é que é mais Papai Noel e véspera de eleição Bolsa Família, mais 200 Que mostra os limites Tomou Politiqueiros de uma política de renda Tomou Nós temos que transformar isso em uma política de renda Como uma perna da Previdência Social Tomou O programa de lei de renda mínima Certo do Suplicy Vai garantir mil reais por domicílio Peço que você acompanhe os detalhes Nas minhas redes Todas as fontes de financiamento De onde é que vem o dinheiro E com isso eu acabo definitivamente com a fome E também com a manipulação política E demagógica Da fome e da miséria do povo Por esse tipo de interesse Candidato Bolsonaro O senhor tem 13 segundos pra sua terapia 13? 2019 5 milhões e 100 mil famílias Abaixo da linha de pobreza Mesmo com pandemia 2022 4 milhões de famílias Estamos melhorando Sem demagogia E com responsabilidade fiscal Ah, entendi Obrigado O próximo candidato Que faz a pergunta agora É Felipe Dávila Felipe Rett Felipe Rett Felipe Rett E eu pergunto pra você Que tem um exemplo de sucesso E sobral Como você tem Paulo Ele rindo, ele rindo O que é que nós precisamos fazer Pra acabar com esse A gente desperdiça dinheiro público Com a máquina pública Isso não é melhor O previsado do aluno Essa coisa Nós precisamos votar Investir na carreira do professor Uma carreira pra valorização do professor O professor precisa aprender da aula Ah, mas aí também A gente precisa mudar completamente É completamente arcaico hoje Ah, mas aí Isso aí geral fala O professor O professor Ele Fargou no rival Fargou na final da Copa do Mundo Professor acorda pra treinar O professor faz dieta Pra poder render mais Esse cara é gostoso, né? Esse cara é gostoso, né? Esse cara é gostoso De pontos de vista diferentes Para estimular A autonomia intelectual Isso eu já vi funcionando E nós estamos experimentando Isso com um extraordinário êxito No Ceará Só que você tem 60 e cada 100 alunos Do ensino médio Candidata Enquanto os profissionais da saúde Enfrentavam corajosamente Coronavírus Muitos pacientes Que precisavam Ai, duelo de lindas Lindas Vou ficar careca Tiveram seus atendimentos Cancelados ou adiáveis O que é que pode ser feito Para diminuir a fila Jussi Precisamos focar na democracia Jussi Jussi Precisamos Focar na democracia Jussi Jussi Jesus Christ, Jussi Nós acabamos de sair De uma pandemia Se é que saímos dela Uma pandemia Que podia ter sido Muito melhor gerida Se nós tivéssemos Um presidente Vale a pena Eu não souber aí, galera Tô passando um ad não De propósito não Lamentavelmente No momento que o Brasil Mais precisou Do presidente da república Ele virou as costas Para a dor E negou vacina Caralho Vou virar o Luíde, hein Ó o Luíde, ó o Luíde Ó o Luíde Porque não teve coordenação Do governo federal Não é porque ficamos em casa É porque se tivesse tido Coordenação do governo federal Nós teríamos uma pandemia Melhor resolvida Se Bolsonaro aí, meu E com isso A sua pergunta Esse Bolsonaro aí Me abre Está de brincadeira Está de brincadeira Vou explicar Por que Bolsonaro Só tem um jeito Decretou Decretou Para tudo Para gastar Para fazer o orçamento secreto Para colocar dinheiro Só o grupo secreto Colocando dinheiro Onde nós nem sabemos Se chegou Meu Deus, que linda Sempre foi um orgulho Oh, meu Deus Nós brasileiros No caso da vacinação Confesso que no atendimento Ele é muito mais bonito No papel Do que na realidade E quem conta isso É o usuário do SUS Quem tem que nos dizer Se o SUS é bom ou não Não somos nós Que não utilizamos esse serviço O que foi, meu filho? Nós temos um projeto liberal De verdade para a economia Para executar Não é no gogó Oi? Não é no gogó E é por isso Que para diminuir Todas as filas Vou explicar porquê Para exames Para cirurgias Para consultas Nós iremos usar Toda a capacidade Ó, piscada, piscada Da iniciativa privada Para complementar o SUS E com isso Agilizar o atendimento Das pessoas E realmente É uma catástrofe O que o Brasil vive Olha o Lula Eu estou indo nas ruas Eu estou indo nas ruas É desalento O meu telefone Não para de tocar Vou explicar Por que hoje O Brasil Está tendo Os piores tipos De candidatos possíveis Não, coloco Olha aí, ó Não, esse aí É meu papaizão Vou explicar Por que o Lula É meu papaizão Olha meu papaizão aí, ó Olha ele aí, ó Olha ele aí, ó Descobre Descobre A questão climática De que é da responsabilidade De cada Guarante Cuidar Do seu país Meu país Todos cuidando Cuidando do seu país A gente vai destruir O planeta Eu vou destruir O que é que o senhor me desse A sua Oi, 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 oi Sobre o que está acontecendo No Brasil Ou seja, o Brasil Rompeu o acordo Que tinha com a Alemanha Que era no Luega O Brasil Faz discurso Todo o santo dia De que é preciso Sabe Desmatar Que é preciso Que é isso Tem que desmatar Eu não sei Nunca sei qual é o certo Não há nenhum cuidado Que é a questão ambiental Ou seja, qual é a sua proposta Para resolver a questão ambiental Tem que acabar A retomada do crescimento econômico do Brasil Depende de uma política ambiental Que faça o Brasil ser a primeira nação Carbono zero O Brasil tem potencial para sequestrar 50% do carbono do mundo Sequestrar Sequestrar Plantando árvore em terra degradada Nós temos 50 milhões de hectares de terra degradada Dá para plantar árvore em 3 milhões de hectares Então planta Renda para as pessoas mais pobres Isso vai gerar progresso em outras regiões do Brasil Vai ajudar também a impulsionar a energia renovável no Brasil O Brasil já tem a matriz mais limpa de energia Tem, tem, tem Lá em Belfort Nós vamos criar um emprego verde Opa É a maior força Para atrair investimento externo do Brasil Investimento fundamental Eu quero Que isso Machadores Olha a briguinha, 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 briguinha Boiola Embaixador Que isso, gente Valeu, Taraquinha Vinicinho, quero uma mulher Servião Miliciano Miliciano, não Olha o careca Olha lá, para Amor, para Amor, para Amor, para Vamos para casa, amor Para Para, amor Vamos Sem dúvida Candidata Soraya Lógico A valorização do professor é fundamental Cuidar de quem cuida Mas é mais do que isso Ensinar o professor Não apenas O que Educar e ensinar Mas como educar e ensinar Ah, mas quer que faz tudo também Nós vamos atacar o problema Desde a primeira infância Eu disse que é tudo Vamos acabar com as mais de duas mil creches Que isso Paralizadas há muitos anos Que isso Vamos Vamos acabar com as crianças Dentro das nossas Do ensino infantil Que são as crianças Vamos atacar o problema Que são as crianças Sai, 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 sai Puf, puf, puf Sem falar, brasileiros O valor da merenda Que não foi atualizado As nossas crianças Muitas delas Muitas delas Tem somente a merenda escolar Pra comer Ué É triste demais Estudou até mais tarde Essas crianças Sequer Muitas delas É só estudar até de noite Estudou até de noite Então assim É sério Estudou até mais tarde O maior caos Já visto Na história desse país Nós chicadinhos Logo depois do intervalo É a vez de jornalistas Das empresas Que integram o pool Perguntarem aos candidatos Integra onde? Onde no voto Eleições 2022 Galera Enquanto isso O Olavo de Carvalho Vai falar sobre O que ele achou É Eu achei uma bosta É Eu achei uma bosta Uma bosta Essa live Tá me entendendo? Esse debate de merda Tá uma merda O que eu tô achando Essa Soraya Apresentadora Moleque Eu não sei nem quem é quem Tô ficando doidão Tô ficando doidão Moleque E vou botar no Lula Ah mas ele roubou Ah tu nunca roubou não Ah mas o Lula Ele enganou Como é que tá Garandinho já Fala galera Tranquilo Se você ainda não é inscrito No canal Tá dando mole Se inscreve aí embaixo Comenta Dá like Interage com a galera Brinca comigo Nunca pedi nada É de graça Fazendo dinheiro É só isso É que eu sigo As cachorras chorando Só porque eu vou tentar O jeito